Então tá, fala pessoal tudo bem com vocês? Bom, bem diferente hoje né, tirei o final de semana pra acampar, mas dei um jeito de atualizar vocês com as informações do Inter, então esforço meu, esforço de vocês aí também Like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem vídeo novo do Inter As últimas tá, bem resumido assim, não consegui apurar muito hoje, mas vamos ao que eu tenho tá A informação do dia sobre um possível de novo interesse do guerreiro, do Boca Juniors no Paolo Guerreiro Lá se fala que o Inter pediu 72 horas pra analisar a proposta, o Boca procura uma forma de pagamento ao Internacional Mas tudo é desmentido aqui em Porto Alegre, aqui se fala a mesma coisa que já se falava antes O Guerreiro está feliz, o Guerreiro cumpre contrato, o Guerreiro comprou uma casa recentemente muito grande em Aldorado do Sul Tá montando residência aqui, então não tem o interesse de sair, o Inter conta com ele O Cudê já falou com ele, pediu a permanência e ouviu que ele quer permanecer Então, isso permanece, apesar da imprensa argentina falar o contrário Outra situação, o Inter próximo de dois anúncios O primeiro do Marcos Guilherme, atacante do Aue, da Arábia Saudita Entre o Inter e o Marcos Guilherme tá tudo certo, tudo bem encaminhado Falta só definir um pouquinho do molde da negociação Se vai ser um empréstimo com passe fixado ou se vai ser uma compra de partes dos direitos federativos Que é o que deve acontecer Isso deve ser definido até o dia 8, que é o dia que o Inter se reapresenta no estádio Beira Rio para a temporada 2020 O outro é o Thiago Galhardo, meia do Ceará, tá bem encaminhado também O que falta, ele conseguir uma liberação do Ceará Ele conseguindo essa liberação, tem tudo certo O Inter já deve assinar também com o Colorado Ele que fez 12 gols pelo Ceará Então, teve uma boa temporada em 2019 E deve reforçar o Inter em 2020 Outra possibilidade que surgiu hoje é de uma venda que o Inter pode fazer do Sacha Porque o Inter ainda tem 50% do Sacha, que foi trocado pelo Zeca na época O Santos ficou com 50% do Zeca O Inter ficou com 50% do Sacha E o Inter deve se desfazer agora desse 50% vendendo para o próprio Santos Que quer negociá-lo ele para a Europa E o Inter então pedindo 2 milhões de euros por essa parte do percentual do atacante Beleza? Volto com mais informações Quando conseguir, vou acampar Me desejem forte, está bem legal aqui Mas consegui trazer as últimas para vocês, beleza? Então, me ajuda aí Like e te inscreve